Pessoal, bem-vindos ao Amigo Gringo Responde na sexta-feira. A pergunta de hoje é do Zé Osborne, Osbo-urne. E ele escreveu, Certo, qual é a maior comunidade estrangeira em Nova York? Ah, gostei da pergunta. Mas primeiro eu quero que vocês chutem, ok? Pause o vídeo e escreva nos comentários seu chute sobre quem são os cinco países com mais imigrantes na cidade de Nova York. E não vale trapacear. Um detalhe, estou usando estatísticas de 2016 do American Community Survey, que é um tipo de censo anual. Claro que essa pesquisa não é perfeita, mas vale notar um ponto positivo. Inclui imigrantes documentados e não documentados. Se vocês querem ver todos os números, coloquei um link na descrição. Primeiro, vamos falar dos brasileiros. Ficam entre os primeiros cinco? Não. Os primeiros dez? Não. Vinte? Não. Vinte e cinco? Não. Quantas vezes posso dizer não? Na verdade, a análise que eu usei não lista todos os países do mundo, lista só 32. E desses, o Brasil é o número 30. Só o Vietnã e o Iêmen têm menos imigrantes em Nova York. Mas quais são os top 5 e porquê? Bom, vamos lá com o número cinco. E o número cinco é Guiana. Guiana? É, esse país Guiana inglesa, que tem uma forte ligação com Nova York. As pessoas da Guiana, os Guianenses, não sei como falar, vivem principalmente no bairro de Richmond Hill Queens e algumas partes do Brooklyn. Eu não sei se vocês vão acreditar nisso, mas muitos são de origem indiana. Os ancestrais deles foram trazidos como trabalhadores depois do fim da escravidão. Ok, número quatro. Jamaica! Quem chutou Jamaica? É um país muito pequeno, mas com um imenso número de imigrantes ao redor do mundo. E os jamaicanos de Nova York vivem principalmente no Brooklyn. Nota que os famosos beef patty jamaicanos já viraram uma comida tradicional nova-iorquina, quase como o bagel. Ok, número três. México! Ah, isso não é uma surpresa, né? O incrível é que não é número um, o que seria o caso em muitas cidades americanas. Mas aqui a chegada dos mexicanos é bem recente. Quando eu cheguei em Nova York nos anos 90 tinha muito poucos, mas agora só no caminho do metro até minha casa tem quatro carrinhos de tacos. Número dois. China! Bom, é um país enorme e com imigrantes no mundo inteiro, não deve ser uma surpresa. Finalmente! Qual país tem mais imigrantes em Nova York na cidade de Nova York do que qualquer outro país do mundo? Quem assiste o canal já sabe é a República Dominicana! Ok, olha, eu vou admitir que antes de namorar o Brasil, eu namorei a República Dominicana por exatamente essa razão. Por mais de 30 e talvez até 40 anos, os dominicanos são o maior grupo de imigrantes na cidade. Incrível, né? E minha carreira jornalística nasceu porque eu conhecia muito bem a comunidade e escrevi muito sobre ela. Olha, os dominicanos são um povo feliz, musical, que adora arroz e feijão, que é uma mistura de negros europeus e indígenas. Ou seja, mesmo se não tem tantos brasileiros em Nova York na categoria musicais alegres, negro, branco, índio, arroz e feijão, os dominicanos podem ser seus representantes. Música